Oi, Glamurosas, voltei. Estou gravando com a minha câmera nova. Fui lá comprar um carregador de filha, vamos ver se vai dar certo agora e vou estar respondendo a tag louca por esmalte. Eu peguei um vídeo bem pequeno pra ver se dá tempo de editar nessa câmera aí, tá? Pro YouTube e pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Não vamos perder muito tempo, senão vai acabar que nem o vídeo que eu ia fazer dessa make aqui e acabou dando errado. Ó, e esse vídeo vai ser especial pra Pamela Sena, um beijo linda, e pra Maria Lucena, tá? Elas me pediram essa tag e eu vou estar respondendo com muito, muito, muito carinho pra vocês, tá? Bom, vamos lá. Quantos esmaltes você tem na sua coleção? Eu tenho 261 esmaltes. Eu contei ontem e tenho 261 esmaltes. Com quantos anos você começou a usar esmaltes? Vixe, nossa, acho que foi com 15 anos. Com 15 anos eu comecei a usar esmaltes. O esmalte que você não vou conseguir ver sem agora, no momento, é esse aqui, ó. O da Anitta, amada. Deixa ver se dá pra focar. Acho que não vai dar. Então, o que eu não tô vendo sem no momento é esse. É mar, é lindo. Vocês têm que comprar esse esmalte, né? Todos da Anitta, é maravilhoso. O esmalte pra arrasar. Eu ia recomendar esse, mas o esmalte pra arrasar, eu vou optar por dois. Esse é o sereia da Anitta, também, ó. Tá? E outro, também, que eu tô em love, é esse aqui, ó. Grande Amor, também da Anitta, tá? Quinta pergunta. Qual foi o último esmalte que você comprou? Meninas, vocês vão até rir, mas o último esmalte que eu comprei foi tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui foi o último esmalte. Vocês vão até achar engraçado, né? Um esmalte que você arrependeu-se de ter comprado. Ó. Um esmalte que eu não arrependi de ter comprado foi esse aqui, quer ver? Foi esse aqui da Impala. É o Figo, daquela coleção novo 70, ó. Eu não gostei muito dele na unha, viu? É... O sétima pergunta. O esmalte queridinho do momento. Amor, ó. O esmalte queridinho do momento é o Amada, da Anitta, porque eu estou em love com esse esmalte até o que eu tô na unha. Estou em love, love, love mesmo. Oitava, o seu esmalte mais caro e o mais barato. Ó, o mais caro, que eu me lembro, acho que é esse daqui da Anitta, que é 3,80. E o mais barato foi esse aqui, ó. 1,99. Ó. É o da Nath, olho turco. Este aqui também é lindo, 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 lindo. Tá? Então, o mais caro foi esse aqui, 3,80. Deve ser outros, mas não tô lembrando e tá lá fora, até eu ir pegar e tal. Então, é um esmalte desejo do momento. Um esmalte desejo do momento. Ó. Eu vou escolher esse aqui, o olho turco, que é mara. Vocês precisam tá comprando esse esmalte aqui, ó. Ele é lindo. O olho azul dele, ó. O olho dele é lindo, menina. Vocês precisam tá experimentando usando esse esmalte. É mara. Décima, você gosta? Amo é viciada em esmalte. Gente, eu sou viciada em esmalte. Toda vez que eu vou na cidade, eu trago uma sacola de esmalte. Uns 10, mais ou menos. Sou louca. Onze. Onze e última. Mande um coraçãozinho para uma pessoa especial, dizendo um esmalte que combina ou que te faz lembrar dela. Vixe, meu Deus do céu. Ó. Eu vou mandar um coraçãozinho para todas as leitoras minhas queridas que me acompanham. Eu não vou falar uma pessoa porque ia ser muito, assim, egoísmo. Porque todas estão aqui comigo sempre, todo dia. Então, ó. Para todas as minhas leitoras, eu vou estar indicando no esmalte que combina com vocês, ó. O Amada, da Anitta, tá? Na cor 35, cremoso. Então, eu vou estar dedicando a todas as minhas leitoras. Eu acho que é o mínimo que eu posso estar fazendo por vocês nesse momento, tá? Dedicando para todos vocês, tá bom? Ó. Coraçãozinho para todos vocês. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado dessa tag. Foi rápido porque eu estou gravando a minha câmera nova e eu quero editar já, já, no entanto. Tá? Um beijo e feliz ano novo para vocês. Tchau, tchau! Tchau!